Fala galera aqui do canal, tudo bem com vocês? Olha só que interessante, o link está aí na descrição. Modelo de notebook Lenovo, Ideapad, Celeron, 4G RAM, 128 de SSD. Lembrando que é um modelo com Linux, tá? Ele tem a tela de 15.6 polegadas, teclado numérico, muito, muito interessante. Para quem está buscando um custo-benefício aí, só dá uma conferida no primeiro link da descrição para poder estar conferindo todas as informações. Lembrando que normalmente os modelos que vêm com Linux, é porque a licença Microsoft tem um custo e o Linux é open source, então acaba sendo mais barato e mais acessível, né? Mas você pode gerar Linux e botar o Windows também sem problema nenhum, né? Então aproveita para deixar o like, ativa o sininho, se inscreve aqui no canal e compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, o link para você poder conferir está aí na descrição, só acessar para poder conferir. Até o próximo vídeo do canal.